Eu tenho uma espécie de dever, de dever de sonhar, de sonhar sempre, pois sendo mais do que um espectador de mim mesmo, eu tenho que ter o melhor espetáculo que posso. E assim me construo, a ouro e sedas, em salas supostas, invento o palco, cenário para viver o meu sonho, entre luzes brandas e músicas invisíveis. Todo pintado e nesta solidão, espera a hora de sonhar. Ah, o mundo sempre foi um circo sem igual, onde todos representam bem ou mal, onde a força de um palhaço é natural.